Olá, sou Daniel Fernandes aqui do canal Universo das Lutas. DJ De La Chau diz que vendeu a sua vida. Se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreva aqui no nosso canal, dê o seu like e não esqueça de acionar o sininho pra que todas as vezes que a gente postar algum vídeo, você venha receber, ok? Querido DJ De La Chau, na sua última luta, ele foi pego no exame antidoping e a Osada acabou punindo o atleta com dois anos de suspensão, ou seja, ele deve voltar a lutar somente em 2021. E aí foi perguntado pra ele o que aconteceu, tudo, e ao invés dele fazer como os outros lutadores que sempre dizem que a substância estava no suplemento alimentar, que ele foi para uma churrascaria e estava contaminado, ou fazer como o Anderson Silva foi o Viagra, entre outras coisas, colocando a culpa em todo mundo, em tudo, em todos, ele fez diferente, ele assumiu a culpa, é isso aí. DJ De La Chau foi macho de assumir a culpa, ele disse que errou mesmo, que ele tinha que baixar o peso bem mais do que normalmente ele tem que baixar para pegar o seu oponente, e aí ele começou a ter anemia, e para combater a anemia ele teve que tomar um remédio que tinha uma substância proibida pela Osada, e ele foi pego sim no exame antidoping, ele assumiu o risco de que ele ia tomar aquele remédio, e na hora dele ser testado ele ia ser pego, ele assumiu o risco, ele sabia que ele poderia ser pego no exame antidoping, foi uma substância a qual ele teve que aplicar no seu corpo, e aí foi pego, e pegou essa suspensão aí de dois anos. Então, e aí ele comentando aí, dando entrevista, ele fala que vendeu a vida dele pro diabo, pra que ele pudesse bater o peso dele, e pegar o seu oponente aí, tentando aí um segundo título aí, na categoria de baixo. Então, meus parabéns aí pro DJ De La Chau, que foi macho, que foi homem, de ter assumido aí a responsabilidade aí, não ficou inventando coisas aí, pra que ele pudesse aí se safar da sua responsabilidade. E que fique aí o alerta para outros atletas aí, que muitas das vezes querem bater o peso, fazer algo que é insuportável, que ele não aguenta. Segundo DJ De La Chau, os glóbulos vermelhos estavam muito baixos, ele tinha que repor isso daí, e pra repor, ele tinha que tomar essa substância. Então, querido, vale a dica aí, acredito que não vale a pena, vai ficar dois anos fora, vai perder patrocinadores, vai perder dinheiro, porque não vai lutar. Será que valeu a pena? Acredito que não, né? Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, um grande abraço e fico com Deus.